Uma vez um monge estava caminhando com seus discípulos e viram um escorpião se afogando num pequeno rio. O monge correu e com a mão se pegou e o escorpião tirou ele da água, daí de repente o escorpião dá uma ferroada nele. Ele larga na hora assim, mas ele não desiste, ele falou assim, eu ainda vou ajudar esse bichinho. Os discípulos não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles pensaram assim, cuidado, esse escorpião é perigoso, ele é venenoso, se você botar a mão nele ele vai te ferroar. E aí o monge calmamente, tranquilamente respondeu, a natureza do escorpião é violenta, é ferroar, mas isso não vai mudar a minha natureza que é a compaixão. Daí o monge foi lá, pegou um galho, foi lá de novo, tirou o escorpião da água e finalmente conseguiu salvar o bichinho da água. Eu queria voltar a falar sobre como praticar o Ho'oponopono. O ideal de todas as pessoas é chegar ao ponto de ter uma mente, uma vida plenamente estabelecida na compaixão. Essa história pode ser interpretada de várias formas, mas eu queria falar sobre o aspecto do monge, como ele representando o nosso desejo de alcançar essa compaixão, essa grande compaixão. No budismo tibetano a gente chama isso de bodhichitta. O monge representa aquele que se tornou totalmente iluminado e abandonou todas as impurezas. O escorpião a gente poderia chamar de uma pessoa que ainda vive na escuridão, longe da compaixão, que ainda não despertou para uma vida baseada no amor, na compaixão, no perdão. Os discípulos são as pessoas que já despertaram, que abriram os olhos para o conhecimento da iluminação. Mas eles ainda têm que purificar os seus pensamentos, sua memória. E é aqui que eu quero falar sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um poderoso processo de perdão e libertação, onde você é capaz de limpar sua mente de bloqueios subconscientes. Ela limpa as crenças, pensamentos, memórias que muitas vezes prendem você. O monge Trusky Rinpoche diz Quando você julga alguém, você não está analisando ele, você está analisando a si mesmo. Eu vou repetir aqui. Quando você julga alguém, você não está analisando ele. Você está analisando a si mesmo. Essa percepção não é uma realidade. Não é uma verdade. O que aparenta ser um defeito nos outros, na realidade, são nossas próprias angústias e limitações. Lembre-se, a maneira como as pessoas nos tratam é o karma delas. A forma como nós reagimos é o nosso karma. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Eu vou te mostrar aqui uma imagem de uma flor. Quando você vê essa flor, o que você sente? O que você pensa? Se três pessoas olham a mesma flor, elas podem ter percepções totalmente diferentes. Uma pessoa pode achar a flor linda. Uma pode pensar, será que essa flor tem espinho? Cuidado, hein? Você pode se machucar. Ah, eu acho que essa flor tem espinho. E uma outra pode ter uma lembrança de um amor antigo. Só que isso pode, de repente, trazer uma grande tristeza. A flor não tem nada a ver com o que cada uma dessas pessoas pensam. A flor, simplesmente, é flor. E cada pessoa vai decidir o que essa flor representa para ela diante de suas memórias, percepções. Analisando a si mesmo, as suas referências. E depois elas vão julgar, analisar e decidir o que é a flor para elas. É como se fosse assim, quando você vê uma flor, dentro de você tem uma tela em branco. E você vai desenhar essa flor do jeito que você quiser. Então, no caso do monge do escorpião, os discípulos desenharam um escorpião perigoso. Dentro deles, no caso da flor, seria a pessoa que pensou no espinho, que desenhou uma flor perigosa dentro dela. A outra pessoa que teve uma lembrança ruim com a flor, talvez ela nem tenha conseguido desenhar essa flor no quadro. Porque essa flor fugiu. Então, de alguma forma, todas as vezes que você estiver diante de uma situação, de um desafio, onde pensamentos, emoções negativas surgem dentro de você, saiba que elas têm origem em alguma parte da sua memória. E elas estão lá porque, de alguma forma, você teve uma experiência negativa. E elas são como sementes, esperando um solo correto para se manifestar. Esperando as condições corretas para se manifestar. Hoje eu quero colocar também uma frase um pouco diferente aqui. Como um bom roqueiro, eu queria colocar uma frase de uma música, que também nos ajuda a refletir nesse aspecto de como a gente reage. Essa banda é o Rapa. E a letra da música é assim. As grades do condomínio são para te trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que está preso nessa prisão. Nós construímos a nossa mente assim, também criando grades para nos proteger. Mas em algum momento a gente pode se perder. E quando a gente menos espera, nos trazem a dúvida. Será que eu fiquei preso dentro da minha própria mente? No primeiro vídeo do Ho'oponopono, eu falei em como você usar ele para modificar memórias passadas. E a gente fez uma meditação ao final do vídeo, para despertar o poder do Ho'oponopono. Então é fundamental você assistir aquele vídeo, porque parte da prática de hoje também está relacionada com aquele vídeo. Eu vou falar sobre como aplicar o Ho'oponopono quando você estiver de frente. De frente a um desafio. Quando você sentir algo ruim, pensar algo ruim, sentir uma agitação, um medo, insegurança. De repente, alguma coisa assim, um ciúme, uma raiva, uma tristeza, ansiedade. Algo negativo de forma geral. Vamos lembrar um pouco do outro vídeo. Eu disse uma frase do Buda. O seu pior inimigo não pode lhe machucar mais do que os seus piores pensamentos. Então quando você pensa de forma negativa, os seus pensamentos ruins são um veneno que estão destruindo você. Eles são um ato de violência contra você mesmo. Então a prática de hoje tem uma pequena variação. Na prática anterior, nós usamos eu te amo. E hoje nós vamos usar eu me amo. O Ho'oponopono não é assim uma prática que você precisa sempre repetir as mesmas frases. Você pode modificar elas, você pode colocar ela em um contexto. Então você também poderia usar só a gratidão, sou grato. Hoje a gente vai usar ele mais no sentido pessoal. Essa prática é uma reflexão rápida. É importante você compreender o sentido de cada palavra. Porque quando você for usar as quatro frases, elas vão estar assim embrulhadas com esse significado e elas vão ter mais sentido pra você. Você pode fazer de olhos fechados ou olhos abertos. Então vamos lá? Traga essa reflexão pro seu coração. Traga essa reflexão pro seu coração. Reflita isso com seu coração. Sinta isso. Sinta isso no seu coração. A base fundamental do Ho'oponopono é você dizer pra você mesmo. Nossa, eu não sabia que meus pensamentos e memórias negativas são um ato de violência contra mim mesmo. E o que eu estou vivenciando agora é uma memória que em algum momento da minha vida eu tive que pensar assim, refletir assim, analisar assim. Eu acabei desenhando um quadro feio dentro de mim que me faz agir, pensar e falar assim. Eu percebo agora que isso tá fazendo mal a mim mesmo. Eu construí grades ao meu redor e hoje eu estou vivendo dentro da minha própria prisão. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe por cultivar e guardar esses pensamentos, essas memórias negativas que ficam me machucando mais e mais. Eu esqueci de mim mesmo e agora eu percebo o quanto na verdade eu me cobri com tanta coisa ruim. Eu estou vivendo dentro de um quadro feio que eu mesmo desenhei. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. E agora quando eu removo todas essas coisas ruins, essas memórias, quando eu percebo que esse quadro feio não é real, é um quadro. É apenas uma memória que eu ainda guardo e que me faz agir tão mal, falar mal, pensar mal. Daí se eu removo esse quadro, eu encontro dentro de mim uma pessoa maravilhosa, linda. Eu amo essa pessoa. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Mas eu sei o quão importante são e foram esses pensamentos. Eu usei eles para me proteger, para crescer, para resolver os meus desafios. Mas agora eu compreendo que eu devo usar eles de forma mais adequada, de forma inteligente. Pois assim como eles podem me machucar, eles também podem me ajudar. Então eu sou muito grato por eles terem me ajudado a chegar até aqui e por eles existirem, porque eu sei que sem eles eu não ia conseguir chegar até aqui. E agora com eles eu vou conseguir chegar mais longe. Sou grato. Sou grato. Sou grato. Namastê. Eu sou Nandan. Uma mente negativa nunca vai lidar com uma vida positiva. O resultado de seus julgamentos são reflexos de como você vê as coisas. O roponopono pode significar corrigir um erro. Nesse caso, é o erro de estar usando seus pensamentos como um ato de violência contra você mesmo. A gente deve praticar o roponopono para mudar o foco dos pensamentos ruins para os pensamentos bons. Quando sua mente estiver totalmente purificada, você será capaz de fazer igual o monge. Mesmo sabendo que a natureza de algumas pessoas são ruins, você saberá que a sua natureza é a compaixão. Quando você estiver assim, transbordando de compaixão, você irá pensar na compaixão primeiro. A primeira coisa que surge sempre em você vai ser a compaixão. Mas quando algo acontecer e você sentir raiva, inveja, ciúme, desconforto, é porque ainda existem algumas angústias, aflições. Mas agora, quando tudo isso terminar, aí sim, sua reação estará totalmente estabelecida na compaixão. No livro, o Bhagavad Gita diz, do apego aos sentidos nasce a atração. Da atração brota o desejo. O desejo gera uma paixão avassaladora. E a paixão conduz à imprudência. Nesse momento, a memória, totalmente traída, abandona o seu propósito mais nobre, para então corroer a mente. E assim o propósito, a mente e a pessoa se deterioram. Toda negatividade em excesso faz com que seus sentidos e emoções se agitem. Você acaba agindo com imprudência. E o resultado é você se deteriorar, perder o seu propósito. Quanto mais você praticar o Ho'oponopono, mais tranquilidade você vai ganhar. E você vai se tornar uma pessoa mais prudente, com mais discernimento. Então você pode estar se perguntando, por que eu tenho que usar isso diante dos meus desafios? Porque se você está em paz, se você está estabelecido na compaixão, vai ser muito mais fácil você saber lidar com cada situação, com cada diferente desafio. Faça o teste. Quando você se deparar com uma situação, sente o seu corpo. Você está se sentindo bem? Aí você utiliza com cuidado o seu discernimento e toma uma decisão. Se você se sente mal, faz o Ho'oponopono. Até que, de repente, essa sensação desaparece. Daí utilize com cuidado o seu discernimento e tome uma decisão. Agora, se você se sente mal, sentir uma coisa estranha, aí você faz o Ho'oponopono. Mas essa sensação não desaparece, fica ali. Daí você tem que utilizar com mais cuidado ainda o seu discernimento e, de repente, não tomar nenhuma decisão. Apenas observe, tente ganhar mais tempo. Não responda, não haja. Porque existe dentro de você algo que pode despertar mais negatividade. Usando essas três formas de pensar e agir, você estará na direção do seu propósito de vida. Comigo, eu tinha, sim, diversas reações. E hoje, algumas dessas reações desapareceram totalmente. Algumas, é claro, que ainda estão aí. E ainda tem outras que eu nem sei que estão aqui, né? Que, de repente, elas aparecem do nada. Então, eu preciso também continuar purificando isso. Todas as vezes que eu sinto algo, eu me deparo com qualquer coisa negativa, eu continuo repetindo o Ho'oponopono. O monge Thich Nhat Han diz, É possível viver 24 horas no estado de compaixão. Para cada olhar, para cada pensamento, para cada palavra, para cada momento, adicione o perfume da compaixão. Então, como os discípulos que reagiram ao escorpião pensando e falando mal do escorpião, todas as vezes que você se deparar com esses pensamentos, falas, ações negativas, ruins, repita mentalmente para você o Ho'oponopono. Se você quer sentir o amor, a compaixão, você precisa doar o amor e a compaixão. Pratique o Ho'oponopono mais e mais. E você vai sentir isso com mais e mais intensidade. O amor e a compaixão em sua vida. Você vai ganhar discernimento e vai aprender a como agir corretamente em todas as situações. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu sou grato. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu sou grato. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu sou grato. Aloha. Namastê. Namastê.